A ideia de criar uma academia de letras envolvendo os municípios do Vale do Riachão surgiu de uma conversa informal entre escritores. Nilvão Batista, um dos idealizadores, conta que após os primeiros contatos, o projeto foi ganhando adeptos e se tornando realidade. A gente estava num bate-papo, numa reunião em família, e a gente comentando como o Santo Antônio de Lisboa tinha muitos escritores e já aconteceram muitos lançamentos de livros aqui na cidade, né? E aí alguém lembrou que isso já poderia se configurar um clube literário ou até uma academia de letras em Santo Antônio de Lisboa. Foi assim, né? Nilvão, que é historiador, lembra que os municípios do Vale do Riachão têm uma ligação genealógica desde o povoamento há mais de 200 anos. Segundo ele, a cultura dos municípios localizados ao longo do rio está estritamente ligada. A partir da povoação se deu tudo, né? Toda a história, toda a cultura, toda a nossa vida. E aí eu lembrei, o Vale do Riachão não é só o Santo Antônio de Lisboa. Ele começa lá em cima, né? A primeira cidade do Vale do Riachão é São Julião. Aí tem São Julião, Alagoinhas, Mons. E o Hipólito, Francisco Santos, Santo Antônio e Balcânia. São as cidades que ficam à margem. E todas essas cidades se deram, o povoamento se deram devido isso, devido ao rio, à existência do rio e às atividades. E em pesquisas genealógicas, o que a gente percebeu? Que existe uma ligação entre os primeiros povoadores, né? Os primeiros povoadores eram pessoas ligadas entre si, eram parentescos. Os que não eram, mas tiveram uma relação de amizade e aí também de entrelaçamento familiar, porque foram se casando os filhos, né? E havia uma ligação. Então é uma cultura só, né? O Vale do Riachão. Fazem parte como membros fundadores da Academia de Letras do Vale do Riachão ativistas culturais de São Julião, Alagoinha do Piauí, Francisco Santos, Santo Antônio de Lisboa e Bocaina. E o diferencial da nossa Academia de Letras é que a gente reúne pessoas de vários segmentos da cultura, não só escritores, não só poetas ou romancistas escritores. A gente tem jornalista, nós temos artistas plásticos, nós temos poetas, escritores, jornalistas, eu já falei, atriz, né? São vários segmentos da cultura. A gente não tem nenhuma restrição a isso, né? O que nos une é o amor à arte e à cultura. Com a criação da ALVA, a produção cultural e especialmente o segmento literário passa a contar com maior suporte na organização, publicação, divulgação e, sobretudo, na preservação da memória cultural e histórica da região. Com a criação da região.